Vamos enaltecer Jesus, Miba Há mais de dois mil anos atrás Essas palavras que eu vou citá-la aqui já foi citada Mas aqui na Paraíba Faz cem anos Que essas palavras foi citada Filho, eu já te vi Sei como está A palavra eu não mudo O que eu falei acontecerá E no meio despeço O teu coração Se a vitória me senta Passa o vento e chuva Mas chega o verão Quando Abraão Clamou no altar Eu respondi Quando Daniel desceu na conta Lá cheguei Quando os três jovens Com o fogo lá desci Quando José foi mentir e comprei Quando Josafá me voltou e entrei na guerra Quando o mar do teu foi humilhado e eu defendi Quando Josafá me voltou e o som parou 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 Você chora de assim Olha, olha aqui Quantas vezes tua alma Quer desesperar Me sinto bem Porque a minha vitória Nunca virá Cada tempo que me passa Rebaio e releva Então vou vencer Mas Deus manda dizer Sou como na glória Quando uma trama O clama não para eu responder Quando caminhar Descer da terra Que vem a glória Quando caminhar A glória Quanta stranger O Senhor está em filhos O Senhor está dizendo E sempre que não usa É o amor de um mundo que eu vou te aborrer É o amor de um mundo que eu vou te aborrer É o amor de um mundo que eu vou te aborrer O que é isso? 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 O que é isso?